1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A Academia Gita K.O.A. aqui de Rolim de Moura esteve fazendo um arraiá na noite desta quinta-feira Eu estou aqui com o sensei Leandro que vai falar sobre esse arraiá Leandro, novidade né? A Academia fazendo esse arraiá esse ano com os alunos Como é que foi o arraiá e onde aconteceu esse arraiá? Bom, o arraiá foi na própria academia, né? Essa era uma vontade que eu tinha já há muito tempo de fazer, sempre tive vontade E dessa vez nós, meio improvisado, mas nós fizemos o arraiá Fizemos o primeiro arraiá da escola de judô Gita K.O.A. em Rolim de Moura O ano que vem promete, o ano que vem a nossa programação Juntamente com a associação Arecel, que é vinculada à nossa academia Nós vamos promover um arraiá, tipo assim, para a comunidade Um arraiá para fechar a rua mesmo e fazer uma quadrilha da academia E poder socializar O nosso objetivo ali com nossos alunos e pais é socializar Porque nós temos ali muitos alunos divididos em dois treinos Às vezes nem se conhecem Então esse é o momento de juntar todo mundo, todo mundo se conhecer A gente tem um relacionamento mais próximo com os pais O responsável pelos alunos também Ali a gente tem um momento descontraído, um momento de conversa Ali surgem ideias, então assim, esse momento a gente aproveitou essa data Que todo mundo faz arraiá Por que não a academia de judô também faz arraiá? Que eu saiba que na cidade é a primeira, não sei Na arte marcial provavelmente deve ser a primeira Que vem fazendo nesses últimos anos aí Mas esse é o primeiro, o ano que vem promete Nós temos já esse cunho social já há muito tempo aqui na cidade Nós já trabalhamos no Tancredo, na escola Tancredo, na escola Luiz, Pinheiro Ferreira Há muito tempo atrás trabalhamos no Cândido E depois retornamos novamente Nós estamos agora no Cândido, no Maria Lira E estamos abertos a novas escolas que queiram também angariar Estar com esse projeto na sua escola Nós temos poucos profissionais para poder estar assumindo uma turma Mas pode nos procurar que nós vamos estar analisando, vendo certinho Para poder estar colocando um profissional, alguém para poder dar aula nesses lugares O único problema do judô é que precisa de um tatame E muitas das escolas não tem um tatame E esse tatame é muito caro Então acaba não tendo a possibilidade de ter em várias escolas Mas as escolas que a gente está conseguindo colocar Está tendo um retorno muito bom com relação aos alunos Melhora na escola, melhora na aula, melhora nas notas Melhora na comportamento, em casa Seja onde ele for, ele vai estar se tornando um bom cidadão Desde jogar um papel de bala no chão A coisa maior, ele vai ser consciente disso E questão física, mental E é uma defesa pessoal também E falando dos projetos Todos os projetos também foram envolvidos nessa questão do arraiar E onde também pessoas que têm o mesmo sensei Treina com o mesmo pessoal Mas não conhecem Porque assim, um na escola, outro na outra escola Outro na outra escola Acaba não se conhecendo E esse momento do arraiar foi o momento deles se conhecerem E é isso aí O ano que vem nós vamos fazer um pouco melhor Provavelmente nós já não vamos estar mais no mesmo local Que nós estamos hoje Com relação ao ponto Mas vai ser um lugar mais amplo, maior Para a gente poder estar fazendo essas atividades de interação Obrigado! 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 Obrigado!